o salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal que escala games quem não é inscrito puder se inscrever deixar aquele joinha muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores temos live todos os dias e gameplays seja bem-vindo se você em casa vamos dar início aí hoje vamos trazer para vocês um grande abraço a você de casa estamos esperando os últimos preparativos aqui antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos em o clássico entre os dois grandes rivais da cidade é o tipo de jogo que parece que sempre existiu tamanha a importância dele para o torcedor um grande derby não importa que time está jogando o maracanã é sempre um lugar especial um templo do futebol para muita gente o amistoso aqui só do nome né Mauro para a torcida isso é igual a final de campeonato pode até ser amistoso mas na boa não existe amistoso em clássico né como diz o presidente né do clube quem é do outro é um verdadeiro o juiz está marcando a falta ele deu um chute forte para frente foi bem ali na defesa a bola saiu a bola saiu a bola saiu o chute a bola saiu o chute o chute as pontas parecem ser a grande jogada até aqui nem sempre é o melhor caminho às vezes é só mais longo e continua difícil mas o jeito que tal jogo hoje as duas linhas próximas muito compactadas sem espaço entre elas o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa não se adquiriu Tentou o passe, a batida, olha o perigo, faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol não. Bola enfiada entre a marcação, vem a batida, defendeu, esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time, que defesa, e ele chegou ali pra tomar conta, hein? Wellington Silva, Hudson, uma vinha batida, e esse é o avanço. Ele vai bater no lateral. Lá vem a bola pra dentro da área. Iago Pikachu, a bola é pra ele. Foi bem no lance, fez o corte. Abriu o jogo pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou lá pro ataque. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. E o time parte em contra-ataque. Eles já recuperaram a bola de novo. Abriu o jogo lá na direita. Mandou a bola pro ataque. Buscou o companheiro pelo alto. Chutão pra frente. Wellington Silva. Hudson. E ele perdeu o domínio da bola. Hudson. Tentou a metida de bola. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Meteu a bola pra frente. Jogou na frente, pra ver o que dá. Lá vem o contra-ataque. Entendê. Defendeu bem o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Lançou pro companheiro. Ele tava esperto no lance, hein? Henrique. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance pra adversário. Aqui ainda não há gols. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Fluminense. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Não faltou isso pro time. Foi esse pequeno detalhe. Tá o jogo na direita. Tava bem ali. Tomou a bola. Nenê. Bola enfiada pelo meio da defesa. A metida de bola pra frente. Benítez. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passo? Lá vem a... Subiu e meteu a cabeça na bola. O lugar tava certo. Mas a cabeçada, errada. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que ele queria. Por isso que ela não entrou. Ele mandou a bola pra frente. Acabou com a festa do ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. E... Jogou. Gol! Está aberto o placar. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Está inaugurado o marcador. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. Iago Pikachu. O time não perdeu a chance. E abriu o placar. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Vem o passe. Calculou bem o passe. E foi bem calculado. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Jogou a bola lá pra frente. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. A boa notícia. Wellington Silva. Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha pra fazer o jogo. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Benítez. 2 a 0, está bom. 2 a 0, está bom. 1 a 0, está bom. 2 a 0, está bom. Benítez. Passe pra frente. Henrique. Abriu ali pela direita. Recebeu em boa posição. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca pra escanteio. Chegou a hora da substituição. E vamos ter duas substituições neste momento. Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? A metida de bola. Lançamento por entre a defesa. A defesa conseguiu afastar. Retomaram a bola na hora. E está armado o contra-ataque. Benítez. Procurou alguém ali na frente. Wellington. Hudson. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Está lá na área. Faltou sorte dessa vez, hein? Werley. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Abriu pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou bem. Recuperou a bola. Wellington. Vem o passe. Tentou a metida de bola. Werley. Fim do jogo.